Salve, paz e bem, mais um Papo de Padre. Obrigado pela sua presença e a sua companhia. Lembrando que estamos numa série, Buscando a Felicidade. Sempre a partir das bem-aventuranças de Jesus Cristo, Mateus capítulo 5. E já estamos hoje no nosso quinto e sexto passo. Se você não viu os nossos anteriores, entra aqui no nosso canal para você ter e mastigar, até que você já tenha visto, mastigar e entender, porque isso é fundamental, gente. É a mensagem de Cristo, do nosso Deus, para nos ensinar a felicidade. Tá bom? Lembrando que tudo começa. Lembrando que é um degrau, são degraus, é uma escada. Os padres da igreja mostram para nós, assim como também na escada de Jacó, que o caminho da felicidade, começamos de baixo e vamos até em cima. Mais uma vez estamos aqui para você e cada um de nós entrar. Água mole, em pedra dura, tanto basta que fura. Tudo começa como? Primeira bem-aventurança, primeiro passo, a pobreza em espírito. Minha verdade, os pobres em espírito. Tudo começa por aí, uma dependência total de Deus. Quando eu me torno pobre, automaticamente me torno manso. E aí, dependendo da versão bíblica, pode ser invertido o segundo e o terceiro degrau. A mansidão faz com que eu possa, então, chorar pelos meus pecados ou ainda por aquilo que eu devo ser. Nossa, eu não estou longe ainda e eu choro por aquilo que eu devo ser. Mas eu choro. Essa aflição desejando querer ser mais. E essa aflição me faz nascer uma fome. Eu começo, então, a desejar fome de justiça, de Deus, que eu não tinha antes. Eu começo, essa justiça me leva a uma misericórdia, a uma atitude misericordiosa. Alguém vai ver hoje o que é ser misericordioso. E a misericórdia faz com que o meu coração seja puro. E ao ser puro, meu caro, eu vejo a Deus. Coisa que eu não via, a riqueza do meu coração, o coração rico te impede de ver a Deus. Mas a pobreza te leva a contemplar Deus. E ainda temos mais dois degraus para poder refletir. Mas vamos passo a passo. Continue conosco para poder encontrar o caminho da felicidade. Salve! Chegamos, então, ao nosso quinto passo, nosso quinto degrau rumo à felicidade. Você é feliz? Confesso que estou buscando e entendendo essa felicidade. Nosso quinto passo é Feliz os misericordiosos porque encontrarão misericórdia. O que é misericórdia? O que está dizendo Jesus com isso? Isso é muito importante. É o quinto degrau. Talvez seja um pouco do ápice da caminhada da felicidade. E conosco aqui, mais uma vez, Padre Arturto, meu querido paroco, Padre de coração, professor nosso aqui no Estado do Espírito Santo, todos os padres que já formaram nos últimos quantos anos? Tem bastante tempo. Tem bastante tempo. Mais de 30. Formado doutor em Bíblia, por isso é importante esse conhecimento. Isso é fundamental. Nós já falamos já no passado que é o Sermão da Montanha, é o novo, a mensagem importante de Jesus Cristo, é o cerne da mensagem de Cristo, é a reação ao Sermão da Montanha e dentro as bem-aventuranças. O caminho da felicidade passa por aí. Padre, o que é misericórdia? Feliz os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. No mundo bíblico. Talvez o melhor conceito de misericórdia seja aquele dado pelos rabinos de Israel. Eles dizem, misericórdia é o outro nome de Deus. Então, aquele que vive a misericórdia de Deus, porque as coisas estão bastante entrelaçadas, aquele que busca a justiça, aquele que promove a paz, etc. Ele vai sempre pelo caminho da misericórdia. A misericórdia, portanto, é uma forma de se viver a plenitude da realidade de Deus na nossa vida. Quando lá, ainda dentro do Sermão da Montanha, Jesus diz, brilhe a vossa luz diante dos homens para que eles, vendo as vossas boas obras, e aí nós nos lembramos das obras de misericórdia, eles então possam louvar ao Pai que está nos céus. Misericordioso é um atributo na Bíblia a Deus. A Deus. Pertence a Deus. Como é que então coloca-se que o homem, sendo misericordioso, ele traz para o homem uma atividade, um atributo divino? É o que por alguns passos da igreja fala da divinização do ser humano. Jesus veio ao mundo para divinizar o ser humano. Então, feliz o misericordioso, que é um atributo divino, então como é que eu posso uma atitude divina ser em mim? uma figura de linguagem que se chama o misterium lune, o mistério da lua. No sentido de que a lua, ela não tem luz própria, mas ela ilumina a noite. Mas ela ilumina a noite refletindo a luz do sol. Assim também, nós refletimos a misericórdia de Deus, mas nós não somos a misericórdia. Ele é a fonte da misericórdia. Mesmo a santidade. Kadosh, isto é, santo, é Deus. Quando nós falamos nos santos da igreja, quem são os santos da igreja? Em primeiro lugar, deveremos ser nós. Mas é verdade que o apóstolo Paulo, nas suas cartas, chamava os cristãos das comunidades de santos. Mas que santidade é essa? É o reflexo da santidade de Deus que deve brilhar em nós. É o mistério lune, é o mistério da lua, que brilha, mas não gera luz, porque ela reflete a luz de Deus. Assim também é a misericórdia em nós. Santo é Deus, mas eu posso me tornar santo. Filho de Deus é um só, mas eu me torno filho. Em Cristo eu me torno. Em Cristo Jesus. Misericordioso é só Deus, mas eu posso... Posso me tornar misericordioso refletindo essa misericórdia, aonde? Nas minhas boas obras. Sobretudo na caridade. É por isso que Paulo, e aqui Paulo é importante para nós, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, que é um texto tão querido, todos gostam muito desse texto, quando ele fala, tudo passa, a fé passa, a esperança passa, mas a caridade, ela não passará jamais. O que é a caridade? A caridade é o amor vivido na misericórdia. E o Gregório de Nissa fala, assim como o São Paulo nos aconselha a aspirar os dons superiores maiores, devemos então aspirar a ser maior, que é através da misericórdia. E o Gregório ainda fala que a misericórdia é algo mais, é uma intensificação do amor. É um amor levado à plenitude. E ele tem um significado interessante. Se quiser explicar a misericórdia com uma definição, é uma dor voluntária que nasce pelos males dos outros. O coração de Deus é aquele que, como já diz no Êxodo, eu ouvi o clamor do meu povo, e desci, e venho até o encontro desse povo. Então, esse misericordioso é sair de si e ir ao encontro do outro. E você tocou aí na palavra caminho, né? Lá em grego, no Novo Testamento, é chamado Hohodos, o caminho, que inclusive foi o primeiro nome da igreja. A igreja, primeiramente, não se chamava cristã, e nem católica, ela se chamava Hohodos, o caminho. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, diz que mais tarde é que os cristãos lá em Antioquia foram chamados pela primeira vez de cristãos. Mas antes era o caminho. E você tocou nesse assunto, né? A partir de São Gregório, de Niça, né? São Gregório de Niça. E São Paulo aqui, mais uma vez, entra, porque na primeira carta aos coríntios, antes de falar da caridade, terminando lá o capítulo 12, onde São Paulo, ele mostra os dons de Deus, né? Os carismas de Deus. Ele fala de todos aqueles carismas, da oração, falar em línguas, cura e etc, profecia. E aí, no finalzinho do capítulo 12, ele diz assim, agora eu vou indicar a vocês um caminho que é superior a todos, ainda que eu falasse as línguas dos homens, papá, 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 para chegar à caridade, que é a expressão, a expressão, digamos, é material da misericórdia. Nós estamos à busca da felicidade, que segundo os pais da igreja, ele é um itinerário, são degraus, são escadas que vão subir no passo por passo. Tudo começou como? Primeira atitude, ter a pobreza de coração. Nós já falamos sobre isso. Procura lá, para poder conhecer. Quando eu me torno pobre, eu ali, então, chego ao nível da mansidão. Fala nisso, padre, depende da aversão, né? Alguns da... A segunda, o degrau é o aflito, e o terceiro. Você fez a aversão. Isso, né? Então, o segundo degrau, eu vou ter. Depois que eu me torno pobre diante de Deus, eu, então, encontro a mansidão. Quase com atributo da paciência. Depois, eu, então, começo a chorar pelos meus pecados e por aquilo que eu deveria ser. Poxa, eu deveria ser isso, ainda não sou. E nasce em mim uma fome, uma fome e um desejo, uma fome e sede de Deus, de justiça, uma fome de Deus. E essa justiça me faz saciar e faz com que o meu coração se torne misericordioso. É isso mesmo. É isso aí. A palavra que você usou, ela é de uma importância muito grande para a fé cristã. Que é a palavra caminho, né? Você vai fazendo um caminho. É um caminho que começa com o reconhecimento de uma pobreza espiritual que se entrega totalmente nas mãos de Deus até chegar àquele momento que é o momento de vivenciar. Onde é que eu vivencio isso? Na misericórdia. O senhor falou aí dos reflexos, né? Gregório fala como de fato os espelhos fiéis mostram os reflexos dos vultos assim como são felizes para as pessoas felizes tristes pelos descontentes e ninguém acusaria a natureza pelo espelho se aparecesse a imagem sombria refletida de quem se olha com o visual. Ou seja, se eu estou feliz e olho no espelho vai refletir a felicidade. Se eu estou triste vai refletir a tristeza. E se eu sou misericordioso vai refletir a misericórdia. Então olhando para o espelho vai refletir. Nós somos reflexos, né? Deixe o espelho e vou alcançar a misericórdia que é uma dor voluntária que nasce pela dor dos outros mas também de si. Você começa a se tornar misericórdia você tem dó de você mesmo. Poxa! É por isso que a misericórdia ela tem muito a ver. A misericórdia a resset em hebraico ela tem muito a ver com a compaixão que é o sentir com o outro. Isso é de uma importância grandíssima, né? A compaixão. Então é verdade que no hebraico a compaixão ela é muito próxima as duas palavras são muito próximas a palavra compaixão e a palavra ventre materno. De tal forma que ao falar em compaixão é como se a pessoa sentisse aquilo que a mãe sente pelo filho que traz o ventre materno. Quando se diz que Deus é compassivo Deus tem compaixão quer dizer ele sente é algo que está nas entranhas, né? Ele sente por nós compaixão ele sente por nós aquilo que a mãe sente pelo filho que está no seu ventre. E o feliz é o misericordioso que então sente compaixão pelo outro. E aí ele alcança também a misericórdia. A misericórdia de Deus que também sente a sua dor. Ele alcança a misericórdia no sentido de que ele entende o significado da misericórdia que não é ter pena. A misericórdia e a compaixão significa envolver-se com o outro. Tanto isso é verdade que no evangelho quando Jesus fala sobre Deus tem lá uma das citações em que ele diz ainda que uma mãe pudesse esquecer o fruto do seu ventre Isaías 49 Deus jamais se esqueceria de nós. Ele cita, né? Ele retoma isso que vem do Antigo Testamento. E aí você vê que as pessoas não são felizes hoje porque elas vêm fechadas para si mesmas. E elas acham que elas são a luz para si mesmas ou então que elas são a luz para o outro. A luz é Deus. Nós somos reflexos. As ideologias humanas sempre querem e aí vem o pecado querem nos apresentar ou a pessoa se apresentar a si própria como sendo luz. Você não é luz. Luz é Deus. É só nele que nós podemos encontrar a verdadeira felicidade. Não fora mesmo. E aí a gente vê uma cultura hoje muito individualista, muito egoísta que a gente fala no primeiro programa, né? Que busca a felicidade nas coisas, no ter, no poder e no prazer. Só que a felicidade está nisso em você sair e ter o coração divino que é ter, na verdade, misericórdia. é ser misericordioso, né? É se envolver as suas entranhas com as dores dos outros e também com a sua própria dor e reconhece. Esse caminho é o caminho da felicidade. E aí você vê um povo cada vez mais duro, vingativo, né? Olho por olho, dente por dente, ainda existe muito isso. Essa polarização que nós vivemos hoje, que não é só uma polarização. Aliás, hoje, quando se fala a palavra polarização, se pensa que é só no âmbito político, mas não é. É no âmbito político, no âmbito religioso, no âmbito econômico, no âmbito familiar. São polarizações que ao invés de nos aproximar, nos afastam uns dos outros e acabam nos afastando de Deus. É sim, é graça divina. Precisamos da graça de Deus, mas precisamos desejar e procurar. Deus vai mover no nosso coração. Maracabona não. A gente continua ainda hoje no nosso sexto degrau. Vamos lá? Salve! Chegamos então ao nosso sexto passo, nosso sexto degrau a caminho da felicidade. Felizes os puros de coração porque verão a Deus. Após o meu coração estando a um coração misericordioso, nasce no meu coração uma pureza e é assim que eu consigo ver a Deus. Padre Arthur, agora o Padre Gregório de Nissa nos coloca numa encascada. Por quê? Por quê? Ninguém jamais viu a Deus. João primeiro fala que ninguém jamais viu a Deus. O filho no gênero que está no seio do Pai este deu a conhecer. Paulo fala também aquele que nenhum homem viu nem pode ver. Primeiro Timóteo. Moisés nos seus ensinamentos revelou também inacessível ao ponto que nenhum modo é possível pela nossa inteligência ter acesso. Não é possível ver o Senhor e viver. Êxodo 33 e 20. Ele começa a colocar como que a escritura João, Paulo, Moisés, homens falam que não podem ver a Deus e vem Jesus que fala que os puros de coração verão a Deus. No próprio evangelho de João Jesus diz quem me vê vê o Pai. Jesus é a encarnação de Deus. Em Jesus nós vemos a Deus. Também na liturgia, não é? Quando nós vamos iniciar a liturgia da missa ou da celebração da palavra, qual é a primeira coisa que a gente faz antes de entrar? A gente pede perdão. Pede para ser purificado. Mesmo em outras religiões. Você vê, por exemplo, os muçulmanos antes de entrar no templo o que é que eles fazem? Eles lavam as mãos e os pés em sinal de purificação. Os puros, o roi carpoi, quer dizer, os puros que veem a Deus são aqueles que de tal forma eles procuram tirar da sua vida tudo aquilo que impede de ver a Deus e o que é que impede de ver a Deus? a não misericórdia. Aí eu volto de novo a Mateus lá onde Jesus diz, para que eles vendo as vossas boas obras possam louvar o Pai que está nos céus. Existe também uma diferença entre simplesmente ver e contemplar. Você que é o homem dos santos padres sabe que Santo Agostinho quando ele fala lá dessa bem-aventurança ele diz uma coisa que é interessantíssima e que vai até nos reportar àquela bem-aventurança anterior. Santo Agostinho diz assim que não se trata só de ver a Deus mas os puros de coração eles fazem o outro ver Deus em mim. No sentido em que eu reflito Deus à medida em que a pureza e aí eu ligo essa pureza aquelas boas obras da palavra de Jesus à medida em que isso se torna forte em mim os outros são capazes de a partir de mim contemplar a Deus como Jesus que era o homem perfeito ele quem me vê vê o Pai. É por aí também São Gregório e Nissa muitos são os modos de tal compreensão é de fato possível através a sabedoria que se manifesta no universo ver por conjectura aquele que fez tudo com sabedoria como também nos trabalhos manuais realizados pelos homens se vê em certo modo como a mente o artista da criação que nos está de frente porque ele pôs na obra a sua arte mas se vê não a natureza do artista bem sim somente o conhecimento da arte que o artífice pôs na obra é como se eu coloque uma obra de arte e ver essa obra de arte eu contemplo a obra de arte mas também atrás da obra de arte nós temos ali o próprio artista eu vejo o artista eu vejo através da sua obra assim também eu consigo por conjectura ver a Deus que ele dá um exemplo que ver é um pouco do nome de ter eu vou tendo Deus e o que é ter Deus? são atitudes eternas a bondade a própria eternidade o amor então a pureza do coração me faz ter Deus me faz realmente possuir essa capacidade que é o próprio Deus aí você vê porque justamente em razão disso Paulo lá na carta aos romanos no capítulo 1 versículo 17 seguintes ele diz referindo-se a sabedoria grega ele diz eles não têm desculpas porque a sua glória o seu poder a sua bondade todas estas coisas estão inscritas nas obras da criação por isso eles não têm desculpas de colocar a criatura no lugar do criador porque por detrás de tudo isso está quem? aquele que fez tudo isso esse texto como nós sabemos ele é um texto da chamada da chamada revelação a revelação de Deus a revelação natural Paulo diz que as obras da natureza revelam quem é Deus só que você pode cair no pecado você pode ver contemplar a natureza o panteísmo é isso que você vai vendo Deus nas coisas deificando as coisas e não é o caminho por isso que assim como nós podemos ser e devemos ser reflexo de Deus o mistério também as obras da criação são reflexo de Deus mas não são Deus então pela misericórdia meu coração está no misericordioso ou seja atitudes divinas meu coração se torna puro e eu consigo então olhar qual os passos que estão cantando aqui agora a pureza do meu coração vê olha como Francisco que vê irmão sol irmão lua irmão morte e assim por diante você vai vendo Deus nas pequenas coisas e contemplando isso só que Deus não é como o senhor colocou não são as coisas mas você consegue ver na sua obra e tem gente que não consegue ver isso tem gente que olha a natureza olha tudo e não consegue ver ali Deus por isso que a escritura diz que sem fé é impossível agradar a Deus e que nós pedimos o dom da fé e que Pedro pediu a Jesus senhor eu creio mas aumenta a minha fé para que eu possa ver ainda mais isso mas me parece uma coisa uma grandeza maior a bem-aventurança boa coisa na vida é a saúde do corpo mas coisa feliz não é somente conhecer o senso da saúde mas viver com saúde de fato um terceiro elogio pela saúde escolhesse um alimento uma comida ruim ele sabe que a comida ruim não é boa mas se ele não possui a comida boa ele não pode alcançar isso então não basta ter o conhecimento coração não é somente ter conhecimento daquilo que é bom mas é ter aquilo e aí quando eu tenho meu coração vai estar no pulo existe uma oração magnífica eu não me recordo agora de qual dos domingos do tempo comum aonde se diz assim se pede a Deus para passar entre as coisas viver entre as coisas que passam buscando as que não passam passar entre aquelas coisas que são sinais de Deus sabendo que essas coisas não são Deus mas elas me conduzem a Deus que está para além daquilo que eu vejo ainda Gregório aquilo que é semelhante ao bem é em absoluto bom então aquele que olha a si mesmo em si mesmo vê o objeto do seu desejo assim torna feliz o curo de coração porque olhando a própria natureza na imagem vê o modelo originário de fato aqueles que olham o sol no espelho também se não olham diretamente ao céu ao reflexo do espelho vem o sol por nada menos daqueles que olham ao dia do mesmo sol então ao olhar a natureza e contemplar como um espelho mais uma vez eu consigo ver a Deus mas só vê a pureza de coração e só alcança essa pureza de coração ao me tornar misericordioso ter o coração tudo aquilo que nega a misericórdia tudo aquilo que nega a compaixão tudo aquilo que nega a justiça tudo aquilo que que nega a bondade todas essas coisas que são inclusive muitas vezes reflexo do mundo em que nós vivemos tudo isso nos incapacita de ver Deus buscar um mundo novo buscar uma sociedade nova buscar um mundo de justiça de paz e todas essas coisas que o senhor fala nas bem-aventuranças elas nos dão a capacidade de purificando-nos disso ver Deus pois é chegamos aí a nossa sexta etapa obrigado mais uma vez padre Arthur espero que você tenha conseguido compreender um pouco aquilo que Jesus propõe para nós é um caminho e como a a oitava vamos fazer semana que vem vamos falar um pouco mais sobre a sétima e oitava a oitava é o retorno da primeira exatamente ou seja é uma coisa que vai e volta é uma síntese ele faz a síntese é uma coisa que vai e volta Jesus faz uma síntese e aí você chega no oitavo degrau qual o prêmio? é a primeira que é o reino de Deus e você vê que ele vai chegar novamente a perseguição e aí no final ele vai dizer aqueles que quando mentirem disserem mal perseguirem renequenemu ele faz por causa de mim então aí sim sereis felizes mude os seus conceitos todos tá bom? mude os seus parâmetros e paude a sua vida sobre isso esse é o caminho da felicidade não existe outro você pode ter momentos de prazer na vida não confunda isso com o sentido existencial da felicidade que só o Cristo propõe para nós já estou aqui chegando ao topo da nossa caminho da felicidade da felicidade mas ó siga o nosso canal entre nossas redes sociais entra aqui no Instagram PLNs você pode interagir conosco tirar suas dúvidas e até mesmo quem sabe nos indicar um caminho temas a serem refletidos tá bom? espero e conto com você muito obrigado meu irmão ó semana que vem estamos juntos de novo tá bom? Deus abençoe tchau